E será que o Fadas rachou de vez? Discussão de Davi e Matheus acaba mal, a festa tem o maior climão. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gino Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. É agora que você vai entender o que o Matheus disse, o que o Davi retrucou, por que eles brigaram, o que isso impactou na festa, os gnomos ficaram sabendo, tá a maior fofocaiada, mas agora você vai entender tintim por tintim em ordem cronológica, quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Afinal de contas, você sabe que aqui no Já Contei é assim, né? Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum lance, já mete o dedo nesse like, meta de 20 mil likes pra essa live, pra essa live não, pra esse vídeo, live tem hoje também, então fica coladinho por aqui, tá? Pois bem, vamos começar do começo com essa história que começou no quarto, com o Matheus conversando com o pessoal e fazendo um pedido. Ele diz assim, olha, eu vou falar num geralzão, acho que a gente é um grupo, por mais que a gente tenha as prioridades aqui dentro, se tu quer conversar isolado, pede, ah, vou falar só com a Isabelle, eu entendo e saiu de perto, eu noto que às vezes fica meio um climão. Só que daí o Davi fala que quando ele chama a Isa pra conversar, é uma coisa entre eles dois, e que antes de amizade, de qualquer coisa, ele já tinha uma amizade com a Isa antes, e aí o Matheus fala que ele não tá com ciúme, que não é nada disso, né? Só que aí o Matheus falou, Davi, é que tu sempre acha que tu tá certo, não é assim, só escuta, não tô te punindo, tem que escutar o meu entender, assim como você tem sua forma de ver as coisas, às vezes eu vejo que vocês tão conversando um assunto sério, e eu acho que eu tô sobrando. Mas quando eles tão conversando isso, eles meio que começam a rir, dizendo que o Matheus tava muito fofo, reclamando e tal, que até reclamando ele era fofo, tá? E aí eles explicaram que não teve nenhum crime, que tava tudo bem. Então, até então, a história tava indo. Só que essa conversa do Davi com o Matheus antes da festa, isso começa a escalar, porque o Matheus tenta falar sobre um episódio que deixou ele chateado, só que o Davi fala em cima e ele não gosta. Aí o Davi, tudo você quer colocar desrespeito, não é desrespeito. Só que daí o Matheus pede pro Davi deixar ele falar e respeitar ele. E aí o Davi, você não pode dizer que outra pessoa seja desrespeitador, tem que entender que a outra pessoa tem respeito. Você me respeita da forma que você é, que eu te respeito da forma que eu sou, né? E eu não vou te dar respeito também. Eu tenho que te dar respeito da forma que eu acho que eu tenho que te dar respeito. A gente é pessoas diferentes. Só que daí a Alane viu que o clima tava ficando tenso, e disse pra eles que eles têm que sim falar o que sentem um na cara do outro, se pensar, porque tão com a cabeça cheia nessa altura do campeonato, que qualquer coisa pode de fato terminar com amizade. Só que daí o Matheus não conseguia se entender com o Davi. E que o Davi tava irritado. E aí o Matheus começou a falar pra ele, olha, Davi, não é assim que a banda toca. O que eu falei não foi por maldade. Eu não sei porque ele saiu daqui irritado. Por quê? Porque daí eles tão conversando, o Davi levanta e sai. E aí Isa falou, você só desabafou. Só que daí o Davi volta pro quarto, irritado, pra continuar essa conversa com o Matheus. Ele diz assim, olha, ninguém tá te julgando, a gente tá aqui conversando, eu não mirei em você não. Eu tô conversando, você não é a minha mira. Vai deixar eu falar? Se não vai deixar eu falar, eu vou sair de novo. Só que daí o Davi contou pro Matheus, que o Matheus é desrespeitoso também em alguns momentos. Aí só naquele dia que eu falei, Matheus, quero ficar sozinho, você ficou na porta. Você, nesse momento, você me desrespeitou. Só que daí o Matheus rebate o Davi, diz que tá sempre apoiando ele, que não tem essa. E ele, olha, cara, eu realmente, eu não quero te prejudicar. Quando você me perguntou se devia pedir desculpas, eu te aconselhei, disse o que você devia fazer. Agora você tá me chamando de desrespeitoso? O lance é que essa conversa dos dois demorou muito tempo, foi mais de uma hora deles conversando. Isso tudo antes da festa, era tipo nove, nove e pouca da noite, tá? E aí, a gente já começou a entender que o Fadas tava indo de mal a pior. Aí o Davi disse, entenda, eu falei contigo numa boa, e o jeito que você falou comigo, você lembra? E o Matheus, eu saí de costas e falei, sai, Davi. Aí o Davi, em nenhum momento eu falei de ti. Essa é a minha personalidade e eu entendi. E aí o Matheus falou pra ele, é pra isso que serve a conversa e o diálogo. E aí, então, eles estavam conversando, tentando debater, estavam olhando aquela conversa que não tinha fim. Só que o Matheus diz, então, que se sente deslocado quando via que o Davi e a Isa estavam conversando sozinhos e quando ele entrou no quarto, em um desses momentos ele fica incomodado. Ele pediu pra que avisassem quando fosse ser uma conversa só dos dois. Só que enquanto ele tava explicando, ele disse que o Davi tava sendo desrespeitoso quando tava atropelando ele. Davi não gosta, sai do quarto e quando volta, a discussão deles continua e eles não chegam a lugar nenhum, tá? Bom, no final das contas, eles deram as mãos, disseram que o assunto tava encerrado e que tava tudo resolvido. Aham, tava tudo resolvido, sim. Se aguarda. Bom, depois dessa discussão dos dois, o Davi foi pra cozinha e ficou comendo ali junto com a Isabelle, tá? Eles estavam lanchando antes da festa. E aí o Davi disse, ele não é melhor do que ninguém, tem sempre que se posicionar assim. Daí nisso, o Davi conta pra Isa que o Matheus se sentiu deslocado vendo eles conversando, né? E aí o Davi disse, ele não tinha visto eu e você afastados conversando. E aí, Isa, mas a gente já teve isso em vários momentos. Aí o Davi, sim, mas ele não percebia. Quando viu eu e você sozinhos na academia, ele sentiu. E aí a Isa falou, ah, mas vai passar, tudo isso vai passar, vai ficar bem, fica tranquilo. Nisso, o Matheus falava sobre a DR no quarto, dizendo assim, ó, pra mim tá tudo resolvido, não tenho ressentimento, nem nada, tá tudo certo. Aí o Davi, eu fico meio assim, ainda mais nessa altura do campeonato, eu fico com um olho aberto e outro fechado, eu fico me perguntando, será que, tipo assim, ele quer, sei lá, pode tá querendo fazer essa conversa entre a gente porque já foi sentado no sincerão que ele não se posicionava no jogo e agora tá querendo mostrar pro Brasil que ele tá querendo se posicionar? Isso era o Davi conversando com a Isa, tá? Aí ele também ficou pensativo com o Matheus ter chamado ele pra conversar, sendo que também tinha dito que sentiu a Isa diferente. Bom, lá pelas tantas, os gnomos, né, o Buda entrou no quarto e contou pros gnomos que o Davi e a Isa estavam conversando, estavam nessa conversa. E o Buda, Isa tá tendo uma DR com o Davi lá na sala. E a Pitel, de novo, e sobre o que que é? Quer ouvir? E ele, não sei, acho que não vale a pena. E a Pitel, dá pra ouvir já que amanhã é o último dia. Nisso, o Davi continuava desabafando e dizia, ó, o cara tá me observando, o cara tá sendo meu amigo, mas será que quando chegar no top 5 ele vai me atacar? Será que ele vai continuar meu amigo? Será que ele tá se aproximando pra conhecer meus defeitos e chegar lá na final? Isso é um jogo. Eu me pego pensando em opiniões, eu tenho um pouco de malícia, porque isso aqui é um jogo. E tem que ter essa malícia. A gente não pode levar tudo, ah, é assim, assim, assado. Só que a Isa fala pro Davi que ela não vê essa maldade, que ela só acha que o Matheus quis desabafar e que se o Davi acha que tinha que sentar e conversar, eles têm essa amizade que ele tinha que fazer isso. Ela ainda fala que quando a pessoa tem espaço com a outra, tem que ter a linha ali pra conversar e tentar se entender. E aí ela fala, acho que vocês têm aquela linha pra conversar um pouco de você sentir o que ainda deve fazer. E aí o Davi fala que o Matheus é uma pessoa que ele gosta muito, mas tudo tem um porém e pode ter um propósito em torno disso tudo. E aí o Davi fala, aqui pra mim é um jogo de comprometimento e responsabilidade. Leve tudo isso aqui muito a sério. Ele já ouviu muitas pessoas dizer que ele é planta porque ele não se posiciona e isso fica uma marca. Bom, daí a Pitel foi avisada pelo Buda que eles estavam conversando e aí ela vai lá na central do líder pra ouvir. E aí ela escuta, eita, estão falando do Matheus. E aí depois de ouvir a conversa do Davi e da Isa, a Pitel contou tudo pros gnomos pra eles planejarem usar essa informação pra desestabilizar os fadas. E aí a Pitel falou, pelo que parecia, o Matheus resolveu falar que no começo já votou do Davi. Aí o Buda, olha aí, então valeu, então valeu a pena. Aí Fernanda, esse povo é bobo, né? Duas semanas pra final e se incomodar com coisas que aconteceram lá atrás. Aí o Buda falou, não sei se é bom falar assim, Matheus, cuidado, hein? Fala que teu amigo aí que tá jogando com você, mas tá falando por trás aí que pelas costas que tá incomodando. Nisso o Davi continuava falando, dizendo que não queria ser visto pra ser usado por ninguém ali dentro como ferramenta pra pessoa poder trabalhar em cima dele. Ele disse assim, no início da fala dele ele ainda falou, as pessoas falam aqui dentro que eu não falo, mas eu falo. E o Davi continuou desabafando, tá? Ele disse assim, ó, ou ele me enxerga como uma pessoa forte da casa, como sou amigo dele, ele sabe que eu não vou enfrentar ele, ele quer mostrar que ele tem posicionamento da casa. Pra dizer algo, vou ficar me perguntando. Então o Davi tava na dúvida se o Matheus tava querendo usar ele pra se posicionar. Só que a Isa disse que não vê isso no Matheus e que acha que ele só queria desabafar, tá? Bom, mas deixa eu te falar, foi ontem também na edição que eles resgataram um flashback do momento em que a Fernanda disse que o Davi tinha passado a mão na bunda dela, tá? Esse episódio em questão aconteceu no dia 10 de janeiro. A Fernanda falava assim, caraca, o garoto já veio aqui botando a mão na minha bunda. E o Davi foi sem querer, pô, você é pequena. E a Fernanda, tô zoando só, tô falando mal, não, tô falando mal não. É o costume. Hoje o Davi falou com a Isa sobre o assunto. Lembra? No quarto Fadas, eu te contei nos vídeos de ontem, se você perdeu, você voltou pra assistir. Aí o Davi disse assim, ó, você chegou ao caso de tipo assim, eu te abracei e pegou no seu bumbum sem querer, foi uma coisa sem intenção. Eu sou casado, posso abraçar nas meninas e pegar no bumbum uma coisa tipo, mas sem querer. Não é nada de eu pegar por pegar, querendo pegar, tá? E aí ele contou isso e a edição passou, o momento. Só que a questão é o seguinte, tá? Não dá pra ver. Porque a câmera não pega. A gente só escuta eles conversando, mas não dá pra ver. Aí a edição também mostrou o momento em que a Fernanda falou com o Davi sobre esse episódio naquela conversa que eles tiveram na quarta-feira, tá? Onde ela disse que de fato uma coisa que teve diretamente entre eles dois foi na primeira semana quando ele deu um tapa na bunda dela e ela falou, qual é, irmão? Deu um tapa na minha bunda e você, ah, foi sem querer. E aí o Davi disse que nem lembra direito desse episódio, né? E a Fernanda falou, a gente nem se conhecia e você voltou na minha bunda. E aí você falou que foi sem querer. E o Davi, tá, mas foi na piscina? E a Fernanda, não, na cozinha. Eu fui te dar bom dia de lado e você deu um tapa na minha bunda, uma coisa muito estranha. Você até se afastou e pediu desculpas. Isso realmente aconteceu, mas foi lá na primeira semana. E aí o Davi falou, tá, foi complicado e tal, mas não foi de propósito. Aí a Fernanda disse, os meninos até falaram, isso é caso de expulsão e você tinha que ir no confessionário. E eu, cara, não vou acabar com a chance de uma pessoa porque não me senti tão ofendida assim. Eu só não gostei. Aí o Davi, tá, mas sinceramente eu te dei um tapa? E a Fernanda, é, deu um tapa na minha bunda. E o Davi, olha, se eu dei, não foi nenhuma intenção. Faz muito tempo, mas deve ter sido sem querer. Eu fazer isso diretamente e não fiz isso com nenhuma intenção porque eu sou casado. Aí a Fernanda, eu sei, mas fez, é que foi lá no comecinho. Aí o Davi, eles conversam sobre isso, mas a principal polêmica é que a imagem em si não tem. A câmera não pega. Porque aconteceu bem no cantinho. O Davi pediu desculpas para a Fernanda, disse que não foi intencional e tal, e que no máximo foi porque deve ter pegado sem querer no momento que ele foi ali interagir com ela, tá? Essa história repercutiu muito e as pessoas falaram, ó, tem 70 câmeras e não pegou? Porque o momento em si não pega, a gente só escuta, tá? Foi babado. Bom, corta para a festa, o pessoal estava comentando sobre a Beatriz ter tomado água de coco direto no gargalo da garrafa, sabe? O pessoal do Gnomo ficou bem incomodado. Aí o Lucas disse assim, ó, eu falei com a Giovana, eu teria coragem de ver se a Bia tomando de novo no gargalo, pega um copo e dá na mão dela. A Fernanda mais ela colocou a garrafa e colocou ali. Ela pegou a mesma garrafa, terminou de beber no gargalo, separou a garrafa, menos mal. Eu reparei, é que ela está na bancada ali agora. Ela ficou direto bebendo na boca, menos mal. Largar para os outros beberem ali é maluquice. No caso, eles estavam dizendo que pode tomar no gargalo e botar para as outras pessoas usar, tá? A pior parte para mim é tomar banho de água de coco. Tá pensando que tá aonde? Bom, lá pelas tantas, o Davi perdeu 50 estalegas por pegar a bola da festa e ele ficou bem chateado, tá? Já deu seu like? Clique em gostei porque é muito importante e aí você vai entender que a história do Matheus e do Davi que começou antes da festa vai repercutir agora também, tá? Bom, o Davi ficou muito chateado que perdeu as 50 estalegas, que foi o primeiro vacilo dele, que ele não queria, que ele falou que não ia tomar nenhum vacilo e tomou. Bom, daí o Davi foi na festa e começou a falar para a Isa que não tá conseguindo brincar com o Matheus por causa da discussão que eles tiveram. Ele disse, ó, não tô querendo ser falso, não tô conseguindo, a Alani tá pedindo pra brincar e tal, mas eu não quero ser falso, eu tô sentindo umas coisas no meu coração. E a Isa, tá, mas o que você tá sentindo? Ele, ó, tô sentindo as coisas que eu vi e que ele falou que não queria defender ninguém, mas eu vi ele e falou, ah, eu entendo o posicionamento do Matheus, eu sei que eles se priorizam que ela queria defender ele, eles são prioridade e isso é logística. Bom, o Davi ainda acha que a Bia, a Alani e o Matheus tão procurando, na verdade, são argumentos pra usar contra ele quando chegar no top 5. Ele, olha, quando a gente chegar no top 5 se resolve, eu já entendi tudo. Quando chegar lá, vai ser os três contra nós dois. Isso eu já tava ciente. Mas as palavras dele, você se acha o espertão, o sertão de tudo, essas coisas me deixam meio mal. O cara é meio amigo, tá me avaliando tanto que tá do meu lado, o que que é isso? Nunca se chegasse no top 5, eu ia chegar no argumento, eu quero votar no Matheus por causa disso e disso e disso. Eu ia falar, tô votando porque tá no final, a gente tem uma amizade, mas é um jogo de comprometimento e eu tenho que votar. Mas tão vendo que eles tão criando argumentos mais próximos de mim pra usar quando chegar no top 5? Aí a Isa, olha, Davi, isso é tão sério, tem certeza que tu acha isso? Aí o Davi, eu acho, eu tô com essa percepção, hoje tão querendo se aproximar da gente por a gente estar em quantidade maior caso o outro quarto ganhe o líder. Podem estar se aproximando pra colocar alguém no paredão e não ficar fraco. Só que o Matheus, o Davi, seguiu falando do Matheus ao longo da festa, tá? Ele disse que o Matheus, que o Matheus falar que ele tá certo o tempo todo não é certo. Ele disse, ó, ele tá sentindo que esse sentimento só veio desabafar hoje no top 9? Isso pra mim é muito complicado. Uma pessoa que tá no meu lado, tá me observando e eu levando como amigo, chega lá na frente e querendo me ferrar. Claro, isso aqui é o Big Brother, todo mundo quer ganhar, mas eu tô ligado. Eu não vou deixar levar, ai meu amigo, agora eu vou abrir meu olho. Eu tava me deixando levar pelo coração por estar perto pela situação. Então, o Davi acha que o Matheus resolve falar agora pra ter argumento pra usar contra ele depois e que podia ter feito isso antes porque os episódios que o Matheus traz quando desabafa são episódios antigos. E aí o Davi ainda sobre o Fados falou, pra mim é complicado andar com pessoas que eu sei que vão me atacar, que já tão me atacando agora, imagine depois. Ele falou, se ele pensa isso de mim, eu quero que eu seja o sertão, eu sou cismado, eu sou assim, eu sou essa pessoa, eu tenho minha posição, e acabou, eu posso estar muito errado, mas quando ele falou, você quer ser o sertão em tudo, essa frase me deixou muito tchonga, como você fala, eu não quero ser o sertão em tudo, tá? Só que o Davi continua desabafando, ele falou, ele acha que eu sou desrespeitoso, eu nunca fui desrespeitoso aqui dentro, eu nunca tratei ninguém mal aqui dentro, a não ser quando eu tava brigando, mandando todo mundo tomar ava no look, mas também, também me desrespeitaram, eu nunca desrespeitei ninguém. Nisso, o Davi ainda revela pra Isa, que não quer mais papo com o Matheus, que não quer conversar mais com ele, e a Isa, tá, mas você, você quer conversar com ele mais uma vez? E o Davi, não, não quero falar. E a Isa, não quer mais? E o Davi, não, eu não quero. E a Isa, tu tem certeza? É sério? E o Davi, sério, do fundo do meu coração. Spoiler, ele vai querer, tá? Aí a Isa falou, tô impressionada, achei que fosse ter mais uma conversa, só vocês dois, sem a gente na frente, acho que até o jeito, o fato da gente estar no quarto atrapalhou, né, a Isa falando que ela e as meninas estavam lá. E aí o Davi disse que foi bom, que deu pra enxergar o que tava acontecendo, que elas comentaram o pensamento delas, e agora na festa, tá todo mundo querendo dar uma de bonzinho com ele, por isso que ele não gostou, tá? O próprio Davi fala, que os fadas, não queriam jogar com ele antes, e que agora tão querendo. E ele fala que depois que a Anne saiu, que o Marco saiu, o jogo apertou pro lado dos fadas, e aí quiseram jogar com ele. E que agora tudo que aconteceu, ele entende, né, fica essa situação de observar e analisar, que antes eles não queriam jogar com ele, que agora querem, que tão jogando, que tá bem, que tá tudo certo, ele também quis jogar, mas que agora chega um momento que ele tem que analisar. Ele disse, não é questão de chegar e me jogar, porque se tão criando algum argumento contra mim, eu também tenho vários argumentos pra usar, se quiserem ir pro embate. Só que a Isa, ela começa a tirar o corpo dela, fala, ela disse, olha, eu não vejo isso, não é isso que eu tô vendo. Ele, é, é que você não vê, mas se chegar nós nos top 5, eles vão querer usar argumentos contra você, não vão colocar você no paredão por um simples motivo, vai ser um mata-mata, não vai ser, ah, Isabela é minha amiga, eu tô votando por ser minha amiga. Não, não vai ser isso, eu tive essa percepção hoje. Daí o Davi falou pra Isa, que vai se distanciar do fadas de uma vez por todas, tá? Ele disse, eu não vou andar com pessoas que eu penso nelas como amizade, e tenho como prioridade, mas elas estão analisando os meus defeitos, pra futuramente jogar na minha cara. E a Isa, tá, mas então, o que que tu vai fazer? Ele, olha, eu tô pensando em, é ficar na minha, me afastar, dormir, acordar, seguir meu jogo, como sempre, o jogo é meu, não é de ninguém, e só ganha um. Bom, daí o Davi repassou, que ouviu a Bia falando no banheiro, falando enquanto ele tava no banheiro, e que os três fadas estão se voltando contra ele. Ele disse, olha, os três se levantaram contra mim, tanto a Bia e a Alane na cama, ela se posicionou do lado dela, mas pra defender o Matheus, e a Bia também, quando entrei no banheiro, ela falou assim, eu vejo que o Davi, quando a gente fala, que é uma coisa que ele sempre vai se posicionar, pra falar que não é aquilo que a pessoa falou que ele é. É como se eu tivesse querendo me sobressair de um problema, eu não sou esse tipo de pessoa. A Isa até tentou, tá, fazer o Davi conversar com o Matheus, pra eles se acertarem, eles dizem, olha, quando a gente tem uma amizade, tem que conversar, aí o Davi, assim, deixa eu te explicar, a gente tem uma amizade linda, mas a amizade com você é diferente do Matheus, eu não vou nem comparar. A minha amizade com você, sempre foi em primeiro lugar, e ele veio depois. Eu fico muito ansioso com essas coisas, com o pé atrás e tal, mas aí ele falar que eu sou o sertão, e que ele tá do meu lado, falar isso numa conversa tranquila, pra mim foi uma fala que foi muito complicada. E aí o Davi reforça pra Isa, que vai se isolar do quarto fadas, e que vai conversar só com ela. Ele diz, ó, vou ficar na minha, vou acordar, fazer o raio-x, academia, lava-prato, banheiro, vou ficar na minha, dá bom dia, se quiser falar, fala, mas eu vou ficar na minha, vou me isolar. E a Isa, não, Davi, não te isola, não é uma boa ideia. E ele, não, me isolar eu falo que eu vou conversar com você, e que se eles quiserem falar comigo, eu vou responder, mas sem entrar em assuntos, eu vou ficar na minha. Bom, antes de voltar pra festa, a Isa falou no quarto, poxa vida, que chato isso, né, que climão e tal. Porque toda essa conversa aconteceu no quarto, a Isa e o Davi conversando ali no quarto, tá? Isso tudo aconteceu por ali. Bom, daí o Davi volta pra festa, super animado, a Bia chega ali pra, 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 dançar com eles, né, eles estavam ali pra festa, super animado, chega pra conversar, e o Davi trocou de lado. Só que daí, o Davi lá pelas tantas, também começou a ouvir, uma conversa da Isa, do Matheus e da Bia, atrás da porta. Só que eles estavam falando só dos shows, das festas, tá? E quando ele ouviu a Lani chegando, ele entrou no quarto. Aí, a câmera tava passando lá pela festa e tal, e cortou direto pro Davi, conversando com a Lani. E aí, o Davi dizia o seguinte, considerava muito ele como amigo, considero, mas a palavra que ele me falou de desrespeitador, não foi de uma situação. Então, eu observei, como você observa, e eu não consigo disfarçar. Só que a Lani fala que acha que eles têm que conversar, né, mas nessa hora tem que jogar firme, que ela entende o lado do Davi, mas que também entende o lado do Matheus e que acha tudo muito complicado. Bom, a Pitel escutou a conversa do Davi falando do Matheus com a Lani. Isso tudo lá na central do líder, porque ela viu que o negócio tava esquisito, e aí ela foi lá pra central do líder ouvir. E ela ouviu. E ela disse assim, quebrou, hein? Não era o grupo do amor? Problema grande, hein? Problema grande. Aí, o Davi disse que o Matheus foi neurótico e cuzão também. Ele falou assim, olha, ele falar, ele falar, você sempre quer tá certo, e ele já tá me olhando de uma forma diferente do jogo, e por uma coisa que foi de neurótico, neurótico e cuzão, eu tava conversando com a Isabelle. Daí o Davi retomou toda a história, contou tudo de novo e tal. Nisso, o Matheus vai atrás da Lani. Então, de um lado, a gente tem o Davi conversando com a, com a, Isa falando o lado dele. De outro lado, agora a gente tem o Matheus conversando com a Isa, com a Alani sobre o Davi. E a Alani disse, eu sou amiga de vocês dois. E o Matheus, Alani, eu só falei uma coisa que tava sentindo, e já notei que ele não gosta de ser contrariado. Isso eu notei, é verdade. Eu posso ter me equivocado, de ter uma visão que não tava acontecendo, mas eu senti que tava acontecendo. E a Alani, é, é muito complicado. E a Alani, eu sei, o que eu sei é que eu gosto de vocês dois, eu vou falar o que eu falei pra ele, eu torço pra que vocês, se resolvam. Bom, de outro lado, a gente tinha os gnomos fazendo o que? Repercutindo a treta, né? Porque a Pitel foi lá, pros gnomos, e repassou pra eles, tudo que tinha ouvido, a informação dos cards, pro Lucas, e incentivou ele a ir lá, conversar com o grupo e rachar de vez. Então, o que que acontece? A Pitel descobre e fala, ô Buda, vai lá plantar discórdia, vai lá. Aí o Buda, será que eu planto a discórdia? Trocar ideia e falar pro Mateus, ó, eu gosto de você, mas eu vi o Davi falando de você no líder? Bom, aí o Davi disse que o Mateus deve tá com ciúmes da Isa, e que o Mateus quer aparecer só agora no jogo. E ele disse, olha, foi muita neurose dele, ele disse que já veio antes, isso é porque ele te ama, tá com ciúmes, isso é neurose, é sério. E a Isa, não, Davi, nada a ver, retira isso, a gente se respeita muito, mas como amigo. Aí o Davi, olha, mas se ele quer se basear com argumentozinho, é bom pra ele aparecer um pouquinho no jogo. Bom, o Mateus disse que ele não ia deixar ninguém pisotear ele dentro ali do jogo, que ninguém é melhor do que ninguém, nem ali nem lá fora, que ele já pediu desculpas, e que acha que é uma coisa muito pequena. Bom, nisso os Gnome começaram a pensar em como ia usar essa informação que a Piteu ouviu do Mateus, né? O Lucas acha que pode guardar isso pra usar no Sincerão, pra plantar discórdia no Fadas, pra eles não terem chance de conversar e se entender. E aí, o Lucas ainda disse, Mateus, Bia e Alane precisam diminuir o grupo pra chegar na final os três, porque eu acho que já rachou. Olha como tá ali, só eu acho que a Isabela e o Davi tem mais força só os dois do que os com os Fadas. E aí, enquanto os Gnomos estavam analisando isso, os Fadas continuavam falando do Davi, e o Mateus não precisa se preocupar. E Alane, não, não tem como não se preocupar, né? Tanto que eu gosto de vocês dois, tô preocupada com essa situação, o Mateus conversando com a Alane. E ó, mas Alane, é uma coisa nada a ver, tá criando o caso, o pessoal tá aproveitando a festa, nós somos verdadeiros, pra que viver num tosso assim? Falta 16 dias pra terminar o programa. E Alane é, né? Aos 45 do segundo tempo, e o Mateus, é isso que eu tô falando, não vale a pena criar caso. E a Bia, é, falta só 16 dias. Bom, aí o Mateus disse que apesar de faltar só 16 dias, ele não vai deixar a pessoa pisotear nele. Nisso, o Davi falou a opinião dele sobre o Mateus pra Alane, então ele também conversa com a Alane, diz assim, ó, eu gosto muito dele, mas nessa situação que ele trouxe, de tá me observando no jogo, dizer que eu quero ser sertão em tudo, isso não existe. Eu sei assumir os meus erros e defeitos, quando eu erro eu falo, deixa ele com o posicionamento dele, deixa ele levar até onde ele acha que ele deve levar. Aí a Alane fala que se aproximou do Davi, mas ele se afastou, e isso ela conta depois pra Bia, e a Bia, é que ele tá querendo o tempo dele, e a Alane é, mas daí eu já vou ficar nervosa. Aí a Bia, olha, amanhã eu vou falar com ele, né, não tem sentido eles brigarem, amanhã já acaba o programa. Isso a Bia falando pros meninos conversar, tá? Bom, daí a Isa falou que se a Alane e a Bia tivessem algo pra resolver com o Davi, é pra resolver diretamente com eles, que ela não quer se envolver, então já tirou o corpo fora também. Bom, lembra que o Lucas Buda Calabresos Capoeira, AK Infiel, ia conversar com o Mateus? Pois então ele foi, hein? E aí conversaram sobre assuntos aleatórios, mas sobre manipulação. Aí o Mateus falou que ele não pode tirar conclusões precipitadas, porque ele não sabe o que se passa no quarto, aí o Lucas, é, porque um dia eu peguei você falando de mim na cozinha, você não faria isso, e aí se a gente ver, as meninas estão do outro lado lá, né? E a Alane, o que, o que, o que será que eles estavam conversando? E aí depois a Alane pergunta pro Mateus, o que vocês estavam conversando? Aí o Mateus, ah, ele me convidou pra fazer parte de um futebol beneficente, não era nada de jogo. Era um pouco de jogo, mas foi bem superficial, tá? Bom, daí a Bia falou que o Davi tava se afastando deles na festa, e o Mateus, é isso que eu não entendo, o Davi, se não fizeram o que ele pede, ele fica assim, eu não tô bravo, porque não foi nada demais. Lá no quarto eu pedi desculpas pelo transtorno, porque foi só um transtorninho, se eu quiser prejudicar ele no jogo, eu vou gritar pra todo mundo ouvir. Nisso, a Bia pediu pro Mateus, deixar o Davi então curtir a festa dele sozinho, deixar ele, olha, você é muito amado, deixa ele curtir sozinho hoje, e o Mateus, olha, eu já fiz até demais, fui lá, fiquei forçando uma situação pra ficar de boa, mas eu não vou ficar correndo atrás. E a Beatriz, é isso, tem que vir dos dois, e o Mateus tem que ser recíproco, é como eu falo, quando tu baixa a cabeça demais, tu mostra a bunda. Daí, o Lucas foi lá contar pra Pitel, que ele não ficou confortável pra expor pro Mateus que o Davi tava falando mal dele, que eles ouviram lá na central do líder, então ele não contou, e fala isso pros gnomos, né, quando eles estavam lá no quarto, o Buda já vai lá e conta pra Pitel sobre isso, e por outro lado, a Bia continuava conversando com o Mateus, e aí a Beatriz dizia, Mateus, tudo vai dar certo, eu sei que ficar chateado com uma pessoa que a gente gosta é muito difícil, e o Mateus, olha, eu tô chateado, mas a gente vai fazer o quê? Eu gosto do Davi, sigo querendo ele como amigo, mas ele tem que se colocar no lugar de, eu não sou o Mateus, eu também tenho sentimentos, daí a Alane, a Bia e a Isa abraçaram, o Davi lá pela central estavam chorando e tal, e aí a Alane, Davi, a gente pode te abraçar? Aí eles estavam ali dançando também e tal, o Davi tava chorando no fundo, aquela coisa toda, aí o Davi falou pra Isa que Alane, Bia e Mateus estavam usando eles pra chegar na final, e aí o Davi fala, Isabelle, tá chegando o final do jogo, e eles querem ir pra final, a gente é um canal pra eles irem pra final, eles tão usando a gente pra chegar até o top 3, no top 5, eles vão botar na gente pro paredão, e aí Isa, mas eles são prioridade, isso é compreensível, a gente não tem como interferir, tá tudo bem, não significa que eles não gostem de mim ou de ti, só que o Davi acha que essa história toda tem a ver com o Mateus, tá apaixonado na Isa, ele falou, Isa, aí ele sente alguma coisa, ele quer, e aí Isa, tu para com isso, Davi, ele sempre me respeitou, isso nasceu eu não sei de onde, e o Davi, nada a ver a gente tá conversando hoje, e o cara trazer esse assunto nada a ver, a gente é amigo, ele se sentiu desprezado, porque entrou no quarto, viu a gente conversando, viu a gente não deu atenção, e ele saiu por causa disso, mas nem vou ligar, pra mim é uma criança de 19 anos, bom, termina a festa, a Lani vai pra sala, começa a chorar, porque esqueceu de pedir a música dela, e aí podia ser a última festa dela, não ia tocar a música dela em homenagem a Belém e tal, e aí o pessoal resolveu cantar pra Lani, a música que ela esqueceu de pedir, e o Bim tava dançando junto e cantando, e aí o Lucas foi lá no quarto, e contou que o Bim tava na sala cantando com fadas, e o Lucas, o Bim tá cantando o banzeiro, e aí o Bim entrou no quarto cantando o banzeiro, e a Giovana, tomar no U que cê não quer, né? Bom, lembra que o Davi disse que não queria conversar com o Matheus? Mudou um pouco de ideia, tá? Ele disse que queria conversar com o Matheus mais tarde, e aí o Davi, amanhã eu quero conversar com você, ele falou pro próprio Matheus, e o Matheus tranquilo. Bom, eles já estavam se arrumando pra dormir, isso já era sete da manhã, a Fernanda contou que os fadas estavam ligadinhos ouvindo a história do Bim, e a Fernanda, eu não entendo, cara, não entendo o Bim, ele tá contando o lado triste da história dele, e a Pitel, o lado triste que todo mundo tem. E aí a Fernanda achou hipocrisia dos fadas estarem conversando com o Bim, então ela não gosta dessa aproximação e começa a falar mal, e ela, eu acho uma grande hipocrisia, tentou botar ele contra mim o tempo todo, e agora tão ali conversando, e vocês sabem que o Bim é crente, que ele precisa de atenção, aí ele viu que todo mundo puxou o saco e tá montando o palquinho dele, não pode fazer uma pergunta que ele se empolga a tudo. Bom, já a Alane e o Davi se abraçaram também lá no banheiro, né, ela disse que quer dormir juntinho deles, ali tudo, né, nenhuma coisa, não é mesmo pra selar a paz. Já no Gnomo, a Fernanda falou, hoje o Matheus tava sem clima nenhum, e a Pitel foi a maior briga, tá, pelo que parece, ele falou que o Davi quer sempre tá certo. Daí o Lucas contou que acha que a Isa quer conversar com ele, mas que não tem espaço, falou também que a Alane e a Bia estavam desesperadas pra tirar o Matheus daquela conversa que ele tava tendo, e a Bia e a Fernanda estavam vendo a Bia conversando lá na central do líder, e a Pitel falou, o que ela só tá falando? E a Fernanda tá falando alguma coisa séria, olha aquela cara de utinha dela que ela faz, a gente conhece a cara, e a Pitel, é, tô pistola, tô pistola. Bom, o Lucas chega no quarto do líder, né, e a Fernanda disse, ah, você é um viravoto do caramba. O Lucas chegou no quarto do líder, e a Fernanda falou pra ele, você é um viravoto do caramba. E o Lucas, ué, mas você não sabe nem qual foi o assunto, eu tava indo dormir, e do nada eles me chamaram pra perguntar se a música que tocou era do meu mestre, e aí eu expliquei sobre a música, depois eles perguntaram com que eu gostaria de trabalhar com televisão, e fazer os projetos sociais da favela, aí ela contou da vida dela, a Bia e a Alane, porque elas viram ele conversando com eles lá na central do líder, e por isso que perguntaram, tá? A Fernanda e o Buda também concordaram que o interesse sobre a vida do Buda é um movimento de jogo, e que eles tão na verdade querendo se aproximar, que essa pergunta toda aí não foi aleatória, tá? Babado. Fadas rachou de vez, hein? Bom, mas te contei em meia hora tudo que aconteceu, olha que foi assunto. Bom, então deixa seu like, porque ele é super importante, faça a diferença, ajuda demais, você sabe, né? Titim por tintim, em ordem lógica, resumido, é sempre aqui no Já Contei, deixa seu like, eu te espero ainda hoje, ao vivo. Até mais, beijo, tchau, tchau.